Música Fala pessoal, beleza, aqui quem fala é o Alex E galera trazendo hoje aqui um vídeo de mod pro canal E galera trazendo hoje o mod brasileiro, sim Eu não é 100% brasileiro, mas Era a versão 0.13, foi um brasileiro que criou E quem criou esse mod foi o TheCraftPL É o TheGameCraft, acho que é assim o nome do canal dele O mod é o da Bigberta, sim, aquele mesmo mod que saiu para Minecraft de PC já faz bastante tempo Então, bom, basicamente como que o mod funciona Basicamente você vai precisar de Iron, barra de ferro de Iron Vai precisar de Redstones e vai precisar de Esmeralda Sim, você vai precisar desses três e os Sticks, claro E depois que você conseguir esses três recursos, você vai ir na Crafting Table Todos eles são craftáveis, então já dá uma segurança maior pra gente Então, só vem aqui na Crafting Você desce um pouquinho aqui, ó, já vai ter a opção Vai ter a Dust Gold Já vou fazer uma aqui Tem também a Dust Iron E tem um CD dela pra quem não quiser fazer ela Ahn... tem aqui também a Rich Id Ahn... Tá, vou fazer essas três aqui Eu não sei, aqui Bigberta Mega, beleza Eu fiz essas três aqui Ahn... beleza Essa daqui E essa daqui Eu acho que essa daqui não é nada Essa... O Rage Não... Eu acho que ela não é nada É, vamos testar agora o dano delas, né Vamos lá Ahn... Essa vai ver eu errar de um nela Mas vamos testar só mais uma aqui nela Nossa, ela morreu automático com fogo, mano Vamos testar nessa daqui também É, ela morreu automático Então deve ser mais de nove de dano Ahn... Vamos testar agora também a Dust Iron Tá, Dust Iron não é lá tão forte Ahn... É, normal Dois hits Não... Nossa, ela não é tão forte, velho Ela não é tão... É, ela não é tão forte, não Ela não é tão forte, não Vamos testar a Dust Gold aqui Ahn... Tá, a Dust Gold também não é essas coisas ou não toda Então eu acho que a única espada que compensa realmente é a... Deixa eu testar a Rich Id Essa Rich Id também Tá, ela também não é lá muito boa, não Então a única que compensa de verdade é a Bigberta Se dá um hit, ele já morre Ainda morre pegando fogo, hein Isso é bom, hein Isso é bueno Infelizmente os mobs não dropam nada quando você mata ele assim Então, galera, esse vídeo é bem curto Espero que todos tenham gostado O link do canal do The Game Crash vai estar aí na descrição O link do download também Então, muito obrigado a não ter que assistir O like, o favorito aí Valeu, falou e é nóis E lembrando que hoje ainda tem mais um vídeo Então, fica ligado aí Que é nóis Então, valeu, falou e tchau 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 Tchau